Se ganha da galera! Carre, carre, carre! Seus alimentos vivem escapando dos potes! Olha o carro! Aonde? Chegou o kit trio versátil do Junte Ganhe da Hora! São três potes de vidro com tampas que travam! Vai no forno, no micro, na geladeira e na mesa! E pra ganhar o seu é só juntar os 60 selos, colar a cartela e aproveitar esta chance única! Kit trio versátil, primeiro selo, dia 7 de abril! Junte Ganhe da Hora! Junte Ganhe! Junte Ganhe!